O período de chuvas chegou e com ele os focos do mosquito Aedes aegypti. O último boletim epidemiológico divulgado mostrou uma redução de 50% dos casos esse ano se comparado ao ano passado. Mas ainda assim é importante estar atento. Só neste ano foram registrados 6.522 casos prováveis de dengue. Neste período agora que ocorreu um aumento das chuvas, há uma maior disponibilidade de criadoras porque a água acumulada em vários pontos da cidade, seja na própria estrutura dos imóveis, seja nos materiais disponíveis no ambiente, todos esses locais têm servido de criador para o mosquito e consequentemente há um aumento da infestação do vetor em nosso município. É uma doença que mata. Já há muitos anos a gente tem sido acometido por dengue e agora também está ocorrendo aumento de chikungunya. E a receitinha é a mesma de sempre. Evitar a água parada, eliminar os criadores, eliminar, dar a destinação correta para o lixo, ficar atento com o seu ambiente. E aí E aí E aí